As principais ofertas, sempre de forma direta e rápida ao assunto. Queremos trazer sempre novidades e temos o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Caixa de som Torre Anvix, Bluetooth 1300W Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Magazine Luiza quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Magalu. Aproveite nossas promoções diárias na loja parceira Luiza Inovatis. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.